E nós começamos te contando que o presidente nacional do PSD se antecipa e diz que o partido pode ter candidato ao Palácio do Planalto em 2026 e que esse candidato pode ser Ratinho Júnior. A declaração de Gilberto Kassab ocorreu nessa semana durante um jantar dos 12 anos de refundação da sigla realizada em Brasília. O ex-prefeito de São Paulo e que está à frente da legenda já vinha há algum tempo dando indícios de que poderia apostar suas fichas no chefe do executivo paranaense para o próximo pleito majoritário. Na noite da última quarta em Brasília, Gilberto Kassab falou sobre o assunto publicamente para todos os correligionários de PSD durante o jantar da sigla. O evento foi feito para celebrar os 12 anos de refundação da legenda. A conversa em torno do nome do governador do Paraná ganhou corpo na metade desse ano, quando o Ratinho Júnior já tinha se encontrado com Kassab durante uma passagem pela capital federal. A declaração do comandante nacional da sigla acaba convergindo com a maior exposição do governo do Paraná na mídia nacional nos últimos meses por conta da divulgação de grandes projetos para o Estado e também em razão de parcerias com a iniciativa privada. Um vídeo do momento em que Gilberto Kassab reforça o nome de Ratinho Júnior para uma possível disputa nas eleições de 2026 foi postado em algumas redes sociais, entre elas a do deputado soldado Adriano José, que é filiado ao Progressistas. A gente vai acompanhar então agora um trecho do que disse Gilberto Kassab sobre Ratinho Júnior. A gente vai acompanhar, mas as alternativas do PSD, nas eleições passadas, o nosso povo deu uma parte importante, liderado pelo Otto, pelo Anjo Coronel, pelo Antônio Brito, pelo Eduardo Paes, ficaram presidente Lula, outra parte não ficaram, e o partido saiu muito bem, com muita transparência. Poderíamos também não ter candidatos, mas se tivermos candidatos, e sempre essa é a preferência do partido, não tem dúvida de hoje, a preferência do partido, e sempre o partido. Ratinho Júnior! Obrigado, presidente. Então, boa noite a todos, com a bondade e as palavras do presidente Kassab, uma alegria poder estar aqui, quero cumprimentar o doutor Nelson Ruiz, que é pé primeiro do Paraná, que se é norte. Na última eleição presidencial em 2022, o PSD não lançou o candidato a presidente e declarou neutralidade no primeiro turno. A sigla, aliás, chegou a afetar com o Eduardo Leite, mas não convenceu o governador do Rio Grande do Sul a deixar o PSDB. O Kassab sempre quis lançar candidatos à presidência, por um motivo muito simples, ele é um líder partidário exímio, talvez um dos melhores do país, ele sabe conduzir partido. Olha o tamanho da legenda dele hoje, por exemplo. Ele sabe avançar, sabe retroceder, sabe principalmente olhar para o futuro. Ele tentou, e tentou com força, nas eleições passadas, lançar candidato. Chegou a sondar o próprio Ratinho, que não quis, tinha uma eleição tranquila no Paraná. Chegou a sondar o Eduardo Leite, que ficou com medo naquela ocasião de musar do PSDB para o PSDB. Então, ele tem essa vontade que não é de hoje. E ele agora externa isso ainda mais, ainda mais quando vemos ali os níveis de avaliação do governo do PT reduzindo cada vez mais, de acordo com as pesquisas, o governo perdido, batendo cabeça em muitos temas. Há ali uma contradição que começa a ficar aparente entre Geraldo Alckmin e a ala jangista do PT. Tem lá a ala jangista, que não está nem abrindo espaço para o Alckmin nesse momento. Você veja, o principal articulador do Alckmin com Lula é o Márcio França, que foi praticamente expulso do governo. Criaram lá uma mesinha para ele ficar com o nome embaixo, que nem ministério é de verdade. Então, a ala ex-tucana, nunca sei se eles são ex-tucanos de verdade ou não, mas a ala ex-tucana que o PT abraçou para falar que estava ali aumentando a sua democracia interna, absorvendo essas pessoas, está cada vez menor e está bem incomodada. Então, o PT cada vez mais fica hegemonista nesse processo, a janja com muita força e o Alckmin está ali preocupado. E nessa troca ali de farpas, que vai começar daqui a pouco na imprensa, pode esperar, o Alckmin já sentiu que dá para crescer numa candidatura de centro-direita. É isso que ele quer. Então, há espaço para isso e dos três governadores que têm pretensões e que têm tamanho, principalmente, para disputar essa vaga, está o Ratinho Júnior. É o Tarcísio de Frente de São Paulo, Romeu Zema de Minas Gerais e o Ratinho Júnior aqui do Paraná. Algumas analistas, Pedroso, duvidam da ideia, dizem que o Paraná não tem tamanho para ter um representante nacional, o que é uma balela, uma mentira. Vemos aí vários pré-candidatos, candidatos que foram viáveis e eram de partidos menores que o Paraná. Vamos lembrar aqui o pessoal do Pernambuco, que disputou para valer o Eduardo Campos, podia realmente ter sido presidente do Brasil se o avião não tivesse caído. Então, o que precisa para se ser presidente é você conseguir reunir pessoas à sua volta. E o Ratinho começa tendo um partido, um partido grande, estruturado, com capilaridade do país à sua disposição. A fase 1 foi completada, Pedroso. Não sei se vai completar as outras, mas para ser candidato tem que ter partido. Partido ele tem. Me chama a atenção que esses analistas, profetas da mediocridade, eles talvez entendam tanto de política quanto entendem de física quântica. Porque se eles têm uma visão que é contrária, muito diferente daquela do Gilberto Kassab, que é, você fez muito bem a análise, um dos grandes pensadores da política, um dos grandes articuladores da política nacional, é sinal que alguém está errado e a tendência é que não seja o presidente nacional do PSD. E eu quero chamar a atenção para alguns detalhes que às vezes podem ter passado batido para os nossos ouvintes. Primeira coisa, esse não foi um evento que aconteceu aqui no estado do Paraná, que poderia ter sido uma fala meramente protocolar, por educação. Não, foi no momento simbólico do partido, na celebração dos 12 anos de fundação ou refundação ali do PSD. Então foi um evento em Brasília, senadores presentes, deputados presentes, outro governador do PSD presente. Então assim, você esteve ali num momento significativo do partido e isso aconteceu. E um outro elemento, não podemos esquecer que o Gilberto Kassab é secretário de Relações Institucionais, dos secretários mais fortes ali do Tarcísio de Freitas. Se existisse uma possibilidade do Tarcísio competir ou estivesse trabalhando para isso, dificilmente um secretário de Estado faria essa menção. Ele poderia falar, olha, o PSD estará num projeto grande ou vamos ter ali uma composição. Não foi isso que ele fez. Ele foi vocal e deixou muito claro que o Ratinho Júnior tem condições sim de ser candidato. E o que o gabarita para isso? As obras que ele precisa entregar, ele precisa fazer com que de fato as concessões do pedágio aconteçam, que de fato a Ponte de Guaratuba saia do papel, que outros investimentos como o da Nova Ferroeste também estejam ali implantados ou em andamento. E é por isso, e conectem, ouvintes, por favor, que muitas vezes a gente percebe o movimento do Ratinho Júnior, lidera o Cossud, traz ideias para o Brasil e do mesmo jeito você percebe ali resistências e oposições muito estranhas tentando librecar. Ou seja, nada é por acaso. O Ratinho fez, como você disse, completou a primeira fase e já começa a enfrentar a resistência de quem tenta sim se consolidar como uma liderança nacional. O Ratinho Júnior Cossud